Mas pense, como é a vida de uma criança em um lar que tem conflitos conjugais? O que é que essa criança vai ter no futuro? E o que é que ela vai ser? Então, uma separação, às vezes, os benefícios são bem maiores do que criar uma criança em um lar conflituoso. Não é? Eu conheço muitas pessoas e conheço muitos casos, não são poucos, são muitos, 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 muitos de pessoas que dizem que o ex é maravilhoso. Era melhor do que quando era o oficial. Conheço muito, tenho amigas, tenho amigas que dizem, olha, meu ex-marido é maravilhoso. Muito mais do que quando nós éramos casados, que chega a atual, ou o atual, se o mar. Porque tem pessoas que se separam e se tornam amigos maravilhosos. Vai entender cabeça de gente, vai entender cabeça de gente. Fica aí quebrando a cabeça querendo entender, vai cuidar da sua felicidade. Então, é melhor uma criança em um lar separado do que em um lar cheio de conflitos, constante e pais infelizes, né? Então, é melhor ter pais felizes separados do que infelizes juntos. É normal sentir solitário? É normal sentir nostálgico ou nostálgica? Se sentir menos atraente? Ter medo de encontrar um novo parceiro ou uma nova parceira? Antes de você se separar, já comece a aceitar o sentimento da solidão. Só que essa solidão não é permanente. É até você organizar suas ideias, seus pensamentos e a sua vida, né? Que a vida vai mudar, então você tem que organizar. Aprenda a ver o lado positivo dessa separação. Você tem que pesar os prós e os contras. Não ficar pensando só nos contras. Não ficar pensando só do lado negativo. Não ficar pensando só na infelicidade. Não ficar pensando que você foi culpado. Não ficar se remoendo de remorso. Crie círculos sociais de novas amizades. Comece a agitar a sua vida. Oi, tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, meu nome é Jane. Esse é o canal da Psicologia Social. Se você é novo ou nova aqui, seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Quer morar nessa casa? Então se inscreve e ativa o sininho. Faz aquela gratidão. Comenta e compartilha, 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 compartilha com todas as pessoas que você conhece. Muito obrigada. Bem, ainda continuando, lutando, trabalhando, pra quebrar a resistência. Gente, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu sei que existe vários empecilhos, várias circunstâncias. Existe medo, existe várias coisas, né? Eu sei. Mas quando você quer, você vai aí em frente. Você vai à luta. Não importa o que tem pela frente pra você encontrar. O que é que você vai encontrar? Não. Porta fechada. Cara feia. Dificuldades financeiras, né? Quando você toma uma decisão de separação, é assim. Então, nosso tema de hoje é isso. É a resistência. Quando o casamento acabou, a relação acabou, o juntamento acabou, o rejunte acabou. Então, chegou a hora de cada um seguir o seu caminho. E aí, e agora? E o medo? E o desespero? Né? E quando tem filho, pior ainda. Então, nós vamos falar hoje um pouco de como lidar com essas emoções na separação. Né? É difícil, é complicado. Vamos ver se a gente consegue, se eu consigo falar um pouco, com vocês sobre essas, como lidar com as emoções na separação. Se você rompeu com seu parceiro ou com sua parceira de longo prazo, né? Uma relação que durou muito tempo. Provavelmente você experimentou sentimentos estressantes, tensos, altamente intensos. Essas emoções, elas são consideradas normais. E ocorrem com pessoas que se separam, claro, né? Você tem que ter alguma reação, senão você não é humano. Além de tudo isso, dessas emoções que vêm à tona, você tem que lidar com o pensamento e com o fracasso do seu relacionamento. E você vai lidar com isso por semanas, meses e algumas pessoas até anos. E outras pessoas, né? Um número pequeno, lida com isso, tenta lidar com isso pro resto da vida. Porque fica mágoa, fica ressentimento, né? Fica uma interrogação. Será que eu fui culpado? Será que eu fui culpada? Será que... O que será que eu fiz de errado? O que será? O que será? O que será? Gente, passou. Acabou. Se acabou era porque não tinha que ser. Pronto. Durou o tempo que deveria durar. Foi bom? Então, maravilha. Foi ruim? Não sinta saudade. Porque, ao mesmo tempo que você está passando por todos esses turbilhões de emoção, de sentimentos, de pensamentos e lidando com o fracasso do seu relacionamento, né? Ao mesmo tempo, aparecem novos requisitos. Novas coisas que você vai ter que lidar. Porque separação, você vai viver uma vida nova. Você não vai voltar pra vida de solteiro, nem de solteira. Um estado emocional dominante significa depressão. Depressão profunda. Uma depressão de curto prazo, se você não cuidar, se você não tratar, se você não entender, se você não procurar se livrar dela, ela pode se estender pra uma situação grave, pra uma situação séria. A maioria das pessoas, após a separação, tem esse período de depressão. Mas, normalmente, vai embora. Passa, né? Passa o período de luto e você segue a sua vida normal. Se você vê a sua separação como um sinal de fracasso, incapacidade ou inutilidade, esteja ciente de que isso não é realidade. Isso é coisa do seu pensamento. Em uma separação, os dois têm responsabilidade com o que aconteceu. Alguém negligenciou alguma coisa, alguém não respeitou o limite do outro, alguém fez isso, alguém fez aquilo. E não existe culpado. Existem falhas. E as falhas são de ambos os lados. Isso tem se comprovado nos consultórios de terapia, nos conselhos de família, etc, etc, etc. Nessas igrejas que têm esses conselhos e por aí vai, né? A falha é de ambos. Se você se sente impotente ou como vítima, é porque você está preso no passado. Ok? Pensa nisso que eu estou falando. Se você se considera uma vítima ou uma pessoa impotente porque não pôde salvar a relação, é porque você ficou lá no passado. E lembre, você tem que continuar ativo porque você tem que seguir seu caminho. Você não pode ficar parado. A vida exige que você tome uma atitude, que você haja, que você faça alguma coisa, né? O marido, a esposa, o amor perdido não é uma condição para a sua sobrevivência. A sua sobrevivência depende de outras coisas. Entenda isso. Então, você precisa se fortalecer para seguir seu caminho, para continuar sua jornada. Você pode ter uma vida feliz, gratificante, sem ele ou sem ela. Uma questão de você acreditar e uma questão de você se libertar do passado. Se você procurar novas fontes de apoio emocional e auto-experiência, você pode descobrir coisas maravilhosas que você nunca tinha vivido, que você nunca tinha experimentado. Mas, como eu sempre digo, cuidado, tá? Cuidado. Os caminhos sempre têm os seus buracos. Nenhuma separação. Quando existe mágoa, quando existe ressentimento, às vezes a pessoa termina fazendo coisas que se arrepende. Tipo, entrar numa relação que não tinha nada a ver, né? Experimentar ali e depois precisar cair fora porque sabe que realmente não tem futuro, não tem nada. Então, fica quieta. Apenas se divirta, se distraia, passeia, viaje, faça o que você puder, tá? Corra no parque, cante a subir. Faz o que você puder pra você se distrair, mas não se mete mais em fria, não entra numa relação após separação, que não vai dar certo. Que não vai dar certo. A não ser que essa relação já exista, né? E você se separou por causa dela. A maioria das pessoas, após uma separação, fica cultivando, né? Nutrindo sentimentos de raiva e vingança. Mas, e traz consequência para os filhos, para quem tem filhos. Principalmente se os parceiros ou parceiras estavam envolvidos em alguma relação extraconjugal. Aí você se sente abandonado ou abandonada, desamparado ou desamparada. E seu senso de masculinidade ou de feminilidade vai de água abaixo. Porque quando a gente se separa por causa de uma relação extraconjugal, a gente começa a achar que a gente tem alguma coisa errada na gente. E a princípio você pensa fisicamente, né? Você nunca pensa nas falhas, nos desleixos, ou porque realmente não deu certo. Não, você só pensa que você tem um defeito. E que a outra pessoa, claro, que se envolveu com o ex ou com a ex, é perfeito. É perfeita. Nada a ver, gente. Nada a ver. A separação não tem nada a ver com isso, tá? Pode até ser que a outra pessoa seja mais charmosa, seja mais, sabe? Assim, bem preparado fisicamente. Mas não tem nada a ver. Não foi por causa disso a separação. A separação tem outras consequências, outras circunstâncias, outros detalhes. Não é isso. Não pense nisso. Não se diminua. Nunca pense em se vingar após uma separação. Além de ser um sentimento pequeno, a vingança, ela pode ter consequências sérias. E pode, a vingança pode levar o vingador a uma situação de humilhação. Que tá achando que vai humilhar o outro e vai terminar saindo humilhado. Além disso, retaliação sempre leva a ações recíprocas, né? Você vai achando que você vai fazer isso, você vai aquilo. E a outra pessoa vai revidar. E as coisas terminam se complicando. Terminam não dando certo. Terminam sendo pior. Né? Se pode muito bem se fazer de ex. No caso que tem filhos, amigos. Se não pode, você não é obrigada a ter contato. Só os filhos. Portanto, essa história de vingança, só piora a situação. Não muda. Não vai mudar nada você se vingando. Não vai mudar nada. Você vai continuar separado ou separada. Ao invés de você estar perdendo o seu tempo. De você estar gastando o seu tempo, sua energia. Em algo que vai te trazer benefício, vai te fazer feliz. Você tá querendo perpetuar o sofrimento, né? E a melhor vingança é você começar um período da sua vida feliz. É você recomeçar a sua vida andando pra felicidade. Né? Após a separação. Às vezes a gente experimenta uma onda de remorso, de culpa. Especialmente quando a gente começa a separação, né? Quando é a gente que dá o primeiro passo. A gente sempre se pega com esses sentimentos, né? De culpa, de remorso. Então, relacionamentos extraconjugais acaba muito com casamentos, né? Com relações. Então, seria incomum, seria estranho você não se sentir culpa após a separação. Isso é normal. Não é só por um período, depois passa. Até você se sentir livre, né? Pra escapar pra um novo relacionamento. Mas isso, você tem que tá livre. Pra você não levar pra outro relacionamento problemas que aconteceram no relacionamento anterior. É por isso que muitas vezes o segundo relacionamento termina mais rápido do que o primeiro. É porque você leva as mágoas, você leva as dores, você leva o sofrimento. Você joga uma carga pesada em cima dessa nova pessoa que tá entrando na sua vida quando ela não tem nada a ver, a pessoa desconhece seu problema, a pessoa não tem nada a ver com seu problema. Entendeu? E aí a pessoa passa a ser responsável por uma coisa que a pessoa não conheceu, não viveu, não sabe nem o que é. Porque você não viveu o seu tempo de solidão, né? Você não viveu a sua nostalgia, foi logo partindo pra outro relacionamento. Isso? Olha, quando a pessoa se separa que arranja logo outro relacionamento, isso é imaturidade e vingança. Que você quer provar que você é bom, que você é boa, que você é isso, que você é aquilo. Só depois que terminar, passar um tempo, terminar o processo de separação, é que você tá apto pra, ou apta pra conseguir um novo relacionamento. Gente, hoje aqui tá muito calor. Então, são várias emoções que você vai viver. Vai. Um beijo. Um beijo.